E o cartão de crédito Carrefour surpreendendo o cliente através de notificação no Hotmail É isso mesmo galera, por esses dias quem foi notificado com a oferta do cartão Carrefour Foi minha esposa, ela simplesmente entrou no Hotmail e lá estava a notificação Informando que ela tinha um cartão de crédito Carrefour pré-aprovado Então se você já tentou várias vezes o cartão Carrefour e foi negado Fica ligado nesse vídeo que com certeza pode ser que tenha o pré-aprovado para você também Mas antes de começarmos, já quero pedir teu like nesse vídeo e também a sua inscrição aqui no canal Se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais Se tudo isso é útil para você, então já deixa aqui abaixo seu like e se inscreva no canal de forma totalmente gratuita E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, vou deixar na descrição do vídeo o link para você participar E entregar conosco de forma também gratuita galera Lá você vai tirar suas dúvidas a respeito de cartões, empréstimos e quais bancos que mais estão aprovando agora em 2024 Fala pessoal, o Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões E hoje eu irei trazer para vocês esse e-mail do cartão de crédito Carrefour Que surpreendeu nesses dias a minha esposa com o pré-aprovado A princípio ela pensava que se tratava de um golpe No entanto, após ela dar uma análise no e-mail, ela observou de fato que se tratava do Carrefour Que realmente estava mandando para ela essa notificação Então se liga aí que agora eu vou compartilhar na tela os prints para você conferir comigo como foi essa notificação Ok? Gabriela, tem um cartão pré-aprovado esperando por você Benefícios também com outras marcas? Temos Peça já o seu cartão Carrefour e aproveite Olá Gabriela, você já tentou pedir o cartão Carrefour uma vez? E agora temos uma excelente notícia para te dar Temos um crédito pré-aprovado esperando por você Com ele você pode contar com benefícios exclusivos dentro e fora do Carrefour Com muitos descontos e parcerias exclusivas Que tal o cartão Carrefour para chamar de seu? Você já tem crédito de R$ 2.000 pré-aprovado Peça já! Confira os benefícios e aproveite Anuidade zero, use uma vez no mês em qualquer Carrefour e zere a parcela da anuidade Descontos e parcelamentos exclusivos em produtos selecionados nas lojas ou no site Carrefour 10 vezes sem juros nas drogarias Carrefour em medicamentos e produtos de beleza Mais prazo para pagar seu combustível nos postos Carrefour Parcelas exclusivas com descontos em produtos e serviços de parceiros como Unidas, Evino e Doutor Consulta Aceito em todos os lugares Agradeciados pelas bandeiras Visa e Mastercard dentro e fora do Brasil E aqui pessoal, nesse próximo print, escolha a bandeira do seu cartão Carrefour Nesse exemplo, ela ficou mesmo aí com a bandeira Visa Na sequência, ela marcou a caixinha autorizando o Carrefour a aumentar o limite dela sem aviso prévio Ela clicou em próximo e na sequência, ela veio selecionar a data do vencimento da fatura Na sequência, parabéns, agora você tem um cartão Carrefour Proteja sua fatura em até 5 mil reais Nesse exemplo aqui, ela ignorou, ela continuou sem o seguro E por fim galera, aqui o resultado final do cartão que fala o seguinte Parabéns Gabriela, agora você tem um cartão Carrefour Seu limite é de 2 mil reais Então tá aí meus amigos, minha esposa foi aprovada nesses dias no cartão de crédito Carrefour Com limite inicial bem interessante, um limite de 2 mil reais Que por sinal estava lá no e-mail informando que ela tinha esse pré-aprovado De até 2 mil reais no cartão Carrefour No entanto, ela foi analisar o e-mail para saber de fato se era um golpe Ou se era realmente da empresa Carrefour E após ela averiguar direitinho ali, entrar em contato Percebeu sim que se tratava de ser o Carrefour E aí na sequência, ela fez todo o passo a passo aí Para a solicitação do cartão de crédito E por fim foi aprovada mesmo com limite de 2 mil reais iniciais Então se você já tentou várias vezes esse cartão de crédito E foi negado, te aconselho você a entrar aí No e-mail que você entrou em contato com a instituição Confira aí o seu e-mail, o seu gmail E veja se tem essa oferta disponível para você Então meus amigos, se vocês gostaram desse vídeo Já deixa aqui abaixo seu like Se inscreva em nosso canal E não se esqueça de ativar as notificações Para não perder os próximos vídeos relacionados a cartões de crédito Empréstimos e muito mais, tá bom? E não se esqueça também de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp Um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo E não se esqueça também de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp